Música Alô galera do Inter, aquele abraço, pós-jogo contra o Palmeiras, derrota em São Paulo, o Inter fechando a rodada na sétima posição, 39 pontos, ninguém na rodada pode ultrapassar o Inter que vai fechar por tanta rodada na sétima colocação com 39 pontos e 50% de aproveitamento. A partir de agora, a derrota do Inter de São Paulo para o Palmeiras e claro também o futuro de Diego Aguirre no Esporte Clube Internacional. Antes disso, aqui embaixo no primeiro comentário fixado tem o link da KTO, acessa o link da KTO, vai lá no site, é kto.com, te inscreve lá, faz o teu primeiro depósito e ao fazer o primeiro depósito, Você vai utilizar, obviamente, o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro, primeiro valor depositado. Depositou 100, 200, 300, 400, não importa, tem 20% de bônus no teu primeiro valor depositado. KTO.com é o site, entra lá e aqui é claro o código promocional Paulinho. Derrota do Inter Nacional para o Palmeiras, o Palmeiras que vinha aí de 5 jogos sem vitória no Brasileirão, 7 no total, contando os 2 jogos contra o Galo na Libertadores da América, conseguiu a reabilitação diante do Inter. Mesmo assim, deixa eu passar aqui, mostrar pra você, torcedor colorado, o retorno, mesmo assim o Inter faz uma boa campanha no segundo turno da competição. O Galo Mineiro tem 17, o Inter tem 16, é o segundo colocado e o Inter só pode ser ultrapassado na rodada agora, em termos de retorno, pelo Flamengo que joga 8 e meia da noite contra o Cuiabá no Maracanã. O Flamengo vencendo vai 17, ultrapassa o Inter Nacional. Então o Inter, mesmo com a derrota para o Palmeiras lá em São Paulo, o Inter fecha a rodada no retorno. Isso mostra a recuperação do Inter no segundo turno da competição, durante a competição, o Inter vai fechar, na pior das hipóteses, como o terceiro melhor time do segundo turno, só atrás, se o Flamengo vencer o Cuiabá, de Atlético Mineiro também, Flamengo. O América já jogou na rodada, empatou com o Bahia, ficou nos 13, Fortaleza venceu a Chape fora de casa, permanece com os 12, Coringão enfrenta, nessa segunda-feira à noite, o Clássico, lá no Morubi, o São Paulo, no máximo vai a 15, o Inter já tem 16. Então o Inter vai fechar a rodada, na pior das hipóteses, em terceiro, no retorno, ou então na segunda posição, se o Flamengo não derrotar o Cuiabá. Mas no geral, o que importa aqui, é que o Inter é o sétimo colocado, hoje tem 39 postos na tabela, segue brigando aí por vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores da América. Já na quinta-feira, tem jogo atrasado, a 19ª rodada, recebe no Beirahil o Bragantino, que joga agora, 6 e 15, o jogo, depende do momento que você está vendo o vídeo aí, 6 e 15, bola rolando em Fortaleza para Ceará e Bragantino, o Bragantino pode chegar aí até 44 postos e vencer a partida. Ou então, digamos que o Bragantino apenas empate, não vença o jogo, empate com o Ceará, vai a 42 pontos e 10 vitórias. Aí na quinta-feira, se o Inter vencer o Bragantino em casa, vai a 42 pontos e 11 vitórias e ultrapassa a equipe do Bragantino. Então o Inter vai secar e seca o Bragantino, na rodada seca também o Corinthians. Se o Corinthians também não vencer o São Paulo nesta segunda-feira, o Inter bater o Bragantino na quinta, o Inter vencendo o Bragantino, ultrapassa aqui os dois, chegando na quinta posição no jogo isolado da próxima quinta-feira no Beira-Rio. Questão envolvendo o Diego Aguirre. Expectativa muito grande, compasso de esperas e a de espera, contagem regressiva para sabermos quando o Diego Aguirre vai sair do Inter nacional. O problema maior que o Aguirre saindo agora é a continuidade, porque o trabalho do Aguirre, mesmo contestado, mesmo que o Inter em determinados jogos não tenha apresentado um bom futebol, o trabalho de momento do Aguirre é bom. Mostrei há pouco o segundo turno, mesmo com a derrota, o Inter vai ficar na pior das hipóteses. Mas em terceiro lugar, no geral, aí do segundo turno, perdendo apenas para o Atlético Mineiro e para o Flamengo. Então, o trabalho do Aguirre é bom, mesmo que o desempenho da equipe em alguns jogos, repito, não tenha sido lá muito satisfatório. O problema é que trocar de técnico neste momento, faltando apenas aí para o Inter, 11 rodadas para terminar a competição. O Internacional tem mais 11 rodadas pela frente para terminar a competição. O Inter tem 27 jogos, aqui está errado, aqui tem 27 jogos. Dá uma olhadinha para mim na tabela aí, já com a derrota do Internacional aí. Qual é o aproveitamento do Internacional? Você está certo esse aproveitamento? Que estou achando um pouco estranho aqui. O que o Inter fez hoje é a 27ª partida. Dá uma olhadinha para mim aí, meu caro Diego, nosso produtor aí. Qual é o percentual do Inter? O Inter tem quantos jogos aí? 27, né? 26. 26 jogos? Ah, é, é, estou ficando louco, estou enlouquecendo, pessoal. Agora deu um tilt total, agora aqui, claro, o Inter é um jogo atrasado contra o Bragantino. O Bragantino joga com o Ceará, vai fazer o jogo 26, aí Inter e Bragantino, os dois vão para 27 jogos, já na quinta-feira um jogo atrasado. Então está tudo certo aqui, não está errado, não está certo. 39 pontos, 26 jogos, 50% de aproveitamento. O que eu dizia é o seguinte, é que o Inter fecha a rodada, com 39 pontos, na sétima posição, garantindo hoje uma vaga indireta para a próxima edição da Libertadores. Faltam para o Inter, portanto, 12 jogos, não 11. Faltam 12 jogos, contando o jogo atrasado com o Bragantino. Então o técnico que chegar agora no Internacional vai ter esse problema maior aí, porque nestas últimas 12 rodadas no Campeonato Brasileiro vai ter que reajustar o time, colocar em prática a sua visão de futebol. Então com o passo de espera para a equipe do Inter Nacional, em termos aí de Diego Aguirre. É isso aí, pessoal. Forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho